Abertura 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 Obrigado. 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 Tá na cima do teu cantinho? Hã? Tá na cima do teu cantinho? Canal. No teu canal mesmo. Canal. Já vai direto. Só a porta já vai direto. Qual é o teu canal? Eu passo pra vocês. Aí eu passo pra vocês. Tá legal? Aqui só tá filmando um pouquinho. Assim vai filmar quatro meses. Mais pra trás. Filmando as quatro meses. Mais pra trás. Mais pra trás. Mais pra trás. Tá ligado? Tá ligado? Obrigado, senhor. Pra trás. Dois... Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado. 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 O afirmar é internet, não é nada, é celular, tem que botar o celular do meu menino. O meu não diga, o meu ficou aqui, a memória não está igual, não, um pouco. Não, não é? Não, não dá, eu queria deixar no vídeo, e esse aqui eu ficava lá, tá, essa é a gente. Agora, agora aqui, se você botar aqui, dá para afirmar. Os patos não, aqui, não, porque aqui já pega a metade das duas, tá entendendo? Não, não pega ninguém, não pega esse pato, mas não pega ninguém, não pega esse pato, mas não pega ninguém. Não, não pega ninguém, não pega ninguém, não pega ninguém. Não, não pega ninguém, 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 não Obrigado. 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 Obrigado.